E por falar em região, a região de Aracatuba deve ganhar em breve dois novos espaços de lazer para a população. Serão feitos dois parques ecológicos, um em Birigui, que vai ser criado em uma área que hoje serve apenas para depósito de lixo, e um outro em Aracatuba, que já existe, mas vai passar por uma revitalização. Na planta, um projeto de envolvimento de ação ambiental. Birigui se prepara para ganhar um parque ecológico, tão importante quanto o local escolhido. A área de preservação natural equivale a 250 campos de futebol. O projeto é completo, promete trilhas ecológicas, complexo esportivo, pavimentação, asfalto, academia ao ar livre e área para caminhada. Um parque linear, um novo modelo que integra lazer e meio ambiente. Mas um projeto dessa magnitude também é desafiador, fora do papel. A área fica às margens do córrego Biriguizinho e, por anos, foi alvo de descarte regular de lixo pela população. A Luana cresceu passeando por aqui e ela lamenta que esse espaço verde tenha sido usado por muito tempo como fundo de depósito de entulhos. A gente joga peixe, animais mortos, o cheiro vem forte, vem bicho também para cá. A gente não pode fazer nada, a gente reclama, só que eles não tomam atitude. A possibilidade de estar aqui para testemunhar a mudança do parque anima a jovem. Só que ela não esconde aquela pulga atrás da orelha. Eu só acredito vendo, porque para falar assim todo mundo fala, mas só acredito vendo mesmo. Mas esse pé atrás da Luana não é o mesmo da prefeitura. A primeira etapa da implantação do Parque Natural Ecológico Valdemar Salmeirão, como será chamado, foi aprovado pelo Fundo de Interesses Difusos, o FID, que após a assinatura do convênio deve injetar uma verba de 1 milhão 128 mil reais. O projeto, essa parte que foi contemplada com o FID, ela tem aproximadamente 80 mil metros quadrados. O projeto, que concorreu entre outros 800, só será construído em partes, porque a verba do projeto só será destinada para a primeira etapa. A contrapartida do município será de 5% do total do contrato. Mas algumas ações ambientais já começaram por aqui e devem beneficiar a construção do parque. Neste trecho, por exemplo, a drenagem e a iluminação devem ficar prontos antes da assinatura do convênio, que deve acontecer em abril deste ano. A prefeitura, antes de receber essa verba, ela está preparando o espaço com a drenagem da área, das águas pluviais, para que a erosão depois não atrapalhe as gramas, o projeto paisagístico, e a iluminação também, ela entra por conta da prefeitura. Já Aracatuba já possui um parque linear, porém, não é muito visitado pela população. Infelizmente, em Aracatuba tem pouca visitação em áreas desse tipo. É até curioso de se entender, porque nós temos aqui o Parque Ecológico, nós temos lá também o Parque da Fazenda, que é uma área também ecológica, também em ligação direto com o ecossistema, tem trilhas e tudo mais, e até mesmo o zoológico. E são áreas muito pouco utilizadas pela população. O Parque Ecológico Baguaçu, mais conhecido como PEBA, cresceu ao longo de cursos d'água e, por estar associado à rede hídrica, é capaz de conectar áreas verdes, proteger e recuperar o ecossistema. Ele sofreu processos de reflorestamentos consecutivos, desde os anos 80, até o momento em que o próprio ecossistema está se retornando por conta própria, com a ajuda dos pássaros e tudo mais.